A vacinação contra a febre aftosa no Rio Grande do Sul foi aberta simbolicamente pelo governador José Ivo Sartori e pelo secretário de Agricultura, Pecuária e Irrigação Hernani Polo durante a 21ª Fena Soja em Santa Rosa. Para buscarmos aquele objetivo que sempre nós devemos perseguir que é a ampliação do status sanitário e para que isso aconteça, a imunização do rebanho, a vacinação contra a febre aftosa que inicia agora no dia 1º até o final do mês de maio é fundamental. Nesse sentido, nós pedimos a compreensão e o apoio de todos os produtores que façam a imunização.